Deixa eu ter meu momento com o meu filhão. Vem cá pra gente passar um cremezinho. Ó. Esse é o meu momento com a... Conoa. Ele tá quietinho. Quietinho. Aí, olha só. Amor, sua barriga tá brilhando. Você lembra que eu falava... Ah, eu não sei. Por que ela dá umas escamadinhas, sabe? Ah, é normal. É água quente do chuveiro. Você pode ter certeza. Ah, mas eu não consigo. Você lembra que eu falava pra você? Eu vejo a hora do seu umbigo... Você não consegue enxergar seu umbigo? Você não tá conseguindo ver seu umbigo? Não, amor. Eu falava assim, ó. Eu não vejo a hora do seu umbigo estufar. Eu ia ter estufado. Já. Eu tava estufando. Aí, passa aqui nessa lá. Amor, a... Deu uma diminuída, né? No xixi, né? Deu. Não tô ouvindo mais você reclamar na madrugada. É, eu tô mais tomando água à noite. Ah, é? Só de manhã. Só durante o dia. Mas eu... Eu tenho sede. E você sabe o que é engraçado? Tô... Qualquer pessoa assim não, né? Mas que nem os mais próximos. Minha mãe, a Rebeca. Que chega e já conversa com ele. Ele já dá... Ele já conhece. Já dá os pulos, né? Já. Tchau. Tchau.